O Paulo Muzi é médico-ortopedista, traumatologista e fisiologista. O Muzi é simplesmente uma das figuras mais conhecidas, respeitadas e queridas do fisiculturismo brasileiro. Curte o nosso papo aí, vai. Muito feliz, cara. Muito feliz de estar aqui, porque até agora o cara mais forte que veio aqui foi o Cariani. E você tá timido. Você tá com moral pra caralho na internet e nos teus vídeos eu vejo que nos comentários as pessoas falam médico mesmo é o Muzi. O resto é. O resto tá enganando. O resto não tem nem diploma. Mas isso não é fato, não. Tem muita gente boa aí. Eu tenho uma facilidade. Eu tenho uma facilidade não, Rafinha. Eu tenho uma vontade, na verdade, de fazer as coisas da forma clara, transparente, porque... Sabe aquela sensação de quando você tem um prato preferido e você quer fazer pra uma pessoa que você gosta? Porque você quer que ela tenha aquela experiência que você tem. É a minha relação com o fitness. Eu gosto daquilo que eu faço. Eu gosto de treinar. E eu quero que você goste também. Então, eu não vou me privar, né, por conta do cansaço ou da dificuldade de apresentar pra você uma forma de fitness que você goste de fazer. Seja ela qual for, aeróbia, anaeróbia, crossfit, musculação. O que eu quero é que você tenha acesso àquela sensação. Que você tenha a capacidade transformadora que o exercício ele traz pra sua vida em relação àquilo que você pode melhorar daquilo que é a sua vida não relacionada ao exercício. Isso que você tá falando é importante, cara. Parece que não. Mas é muito importante. Às vezes, só o fato de estar fazendo exercício é muito importante. Porque a impressão que eu tenho é que agora nós estamos divididos entre eu vou virar um atleta ou eu não vou fazer nada. E, na verdade, só o fato de você tá fazendo uma atividade física sem necessariamente a paixão que você tem de puxar ferro, que faz isso 14 horas por dia, música, eu sei. Eu faço só uma, velho. Mas realmente as pessoas terem uma vida mais ativa, né, cara? E no momento que a gente tá numa pandemia, se fala muito pouco sobre saúde. Se fala sobre vacina, se fala sobre a terceira idade. Mas como é que a gente tá de saúde pra lidar com um problema desses? A gente precisa fazer atividade física. A gente precisa se alimentar melhor. É uma discussão que eu não vejo tão popular assim, sabe? A gente tem trocado a narrativa entre... Antes a gente discutia o que era promoção de saúde. Hoje a discussão parece que é saúde, mas é uma discussão de como fugir da doença, sabe, Rafinha? E o problema é que assim, como fugir da doença, hoje existe uma doença só, Covid-19. Não existem outras doenças, tá? Eu tive algumas infelicidades à frente do meu consultório nesse período. Eu tive dificuldade de ter uma consulta rápida pra um paciente com diagnóstico de urgência. O meu consultório é um consultório de medicina esportiva e traumatologia. Agora, você pensa que só a gente saudável faz esporte, Rafinha? Claro. A gente faz um diagnóstico de câncer a cada uma semana, duas semanas. Câncer de cólon, câncer de tiroides, que são mais comuns. Tudo bem, você precisa de um cirurgião de cabeça e pescoço, você precisa de um oncologista, você precisa de um gasto cirurgião, você precisa rápido. Eu, se não tivesse os meus colegas de faculdade, a quem eu tenho os telefones pessoais e eu peço pessoalmente, por favor, veja meu paciente, eu não teria a menor condição de fazer isso. A pessoa, ela ficaria realmente num ciclo de, ai, o Covid, porque a consulta, porque não sei o quê. Pô, se coloca na situação do paciente, tem empatia, né? Ele tá ali, morrendo de câncer, ele tá com uma doença gravíssima, né? Você acha que ele tá preocupado se ele tá contaminando isso agora ou não? Ele quer tratar aquilo, ele tem um sofrimento por causa daquilo e é um sofrimento real, né? A gente fala, ah, o Covid, ele tem 0,3% de letalidade, isso significa que ele tem 99,7% de cura. E se a coisa é assim, a gente tem que pensar em, se vamos falar de doença, vamos falar de todas as doenças. A gente quer a vacina pro Covid, ótimo. A gente tem a vacina da gripe, a vacina da gripe acabou com a gripe? Outras perguntas, quantas pessoas morrem por ano, normalmente, quando você não tinha o Covid-19, quantas morriam de pneumonia por ano? Da ordem de 45 mil pessoas morriam. A gente teve H1N1, a gente teve gripe aviária, as grandes epidemias de 2003, 2009, eu tava no hospital, você ouvia alguém falar disso? Aí fica aquela pergunta, mas por quê? Por que que não era falado, né? A quem interessa a politização da doença, né? Alguns médicos tomaram a frente pra falar sobre a doença, mas eles falaram, eles... Cadê falar de saúde? Você fala, ah, você tá criticando porque você toca um consultório particular e você... Meu amigo, eu trabalhei 12 anos no SUS. Eu sei muito bem o que é você tratar paciente com um cotonete, um garfo torto e um pedaço de palito de dente usado. Eu sei muito bem o que é isso. Tudo isso pra fazer uma amputação. Exatamente. E dar nó, na realidade, né? Fazer sutura no guspe, né? Você, ah, lã me cola, ó, fica aí, fica aí. Segura aqui, tio. Pô, jogo duro, né? Então você fala, por exemplo, ah, porque tá faltando leito no SUS. Sempre faltou. Sempre faltou. Agora virou um problema. Eu sou da época de ver no Jornal Nacional a fila do Inamps. Pô, o que que mudou? Meu pai trabalhou no Inamps muito tempo. Você tá vendo? É uma coisa que existiu. Pra quem não é da nossa época, né? O Inamps é o antigo SUS. O SUS, teoricamente, é uma coisa nova, né? Tem 20, 30 anos. Não é uma coisa tão antiga assim. Que, aliás, faz coisa muito legal também, cara. Faz, Rafinha. Tem um atendimento muito, é um projeto muito único, assim. E resolve muito o problema de verdade, né? O SUS. A gente vê o SUS como sinônimo de... De coisa ruim. Vai ser atendido no SUS, que bosta. E, na verdade, não, cara. Tem médicos incríveis, excelentes. O atendimento super globalizado. O SUS, ele é um ambiente de pessoas maravilhosas em locais tenebrosos. Tá? Mas eu vou te falar o que eu ouvia quando eu ouvia sobre política. Quando eu trabalhava num hospital do SUS, o Vila Maria, o Vermelhinho, o José Estoropoli. O pessoal falava assim, ah, o pessoal não investe aqui porque saúde não aparece. É, mas na época de consulta tava cheio de, né, deputadite, vereadorzite, né? O sujeito aparecia lá pra apertar a mão e resolver a febre dele, né? Que era de se eleger. Eu nem sei se a gente pode falar desse assunto, assim, né? Abertamente. Vão querer matar a gente, mas tudo bem, né, cara? Mais um, menos um faz parte. Mas vamos falar de um tema que é pra... Com certeza o teu nome tá diretamente ligado, que é... Boa forma, físico, a musculação. Que, aliás, cara, eu tô muito impressionado com um público gigantesco de especificamente musculação, quero ficar bonito, quero ficar grande, seja homem ou seja mulher, na internet. Por que que você acha que esse ambiente foi tão favorável pro interesse dessa galera, assim, cara? Eu acho que tem uma série de fatores, sabe, Rafinha? A primeira é que, do ponto de vista de atividade, né, você tem uma atividade transformadora do seu corpo. Então, faltou um grupo de pessoas aí no seu discurso. Faltou as pessoas que fazem porque estão gostando de fazer. Você não precisa ser um cara com físico extremamente seco, você não precisa ser um cara grande. Quando você faz um exercício e vê o seu físico responder a isso, você se empolga. Claro. E a gente vê isso. E eu, por incrível que pareça, né, você fala, ah, porque as redes sociais, elas estão estimulando as pessoas a terem valores estéticos deturpados, isso está favorecendo o transtorno desmórfico, eu acho que é inevitável quando você cria uma relação entre os seres humanos. Onde, cara, 20 anos atrás, 2000, tá bom? Orkut, né? Quem que você convivia? Você convivia com os 100, talvez 150 malandro que dividia a sua rotina com você. Isso se você estivesse, aliás, num ambiente estudantil, né? Porque se fosse um ambiente profissional, você convive com quantas pessoas? Exatamente. No máximo, né? Isso se você pegar um Uber, né? Vai ser com essa 25ª. Agora, hoje, você abre sua rede social, a pessoa tem 30 mil seguidores. Ah, eu tenho pouquinho. Cara, como assim? 30 mil seguidores enchem um estádio, não é? Isso é pouco. Isso é uma cidade no interior de São Paulo, né, que tem seguidor. Então, não é pouca gente. E as pessoas perderam a noção do que é se relacionar em números que antes a gente nunca conseguiu relacionar. Veja, os nossos filhos, eles nasceram em meio tecnologia. Eu e você, nós nos acostumamos com a tecnologia. Os nossos pais conheceram a tecnologia. Então, você quer entender como é que é esse raciocínio? Observe o seu filho lidar com tecnologia. Observe o seu pai lidar com tecnologia. E o seu pai, assim, em gastroenterologista, cirurgião ou clínico? O meu pai, ele acabou enveredando para a administração hospitalar. Ele virou mais administrativo. Ele foi clínico durante um tempo. Só para fazer um ponto, que é um cara que tem um terceiro grau e um nível de conhecimento. E um administrador de hospital e tal. E assim, e de conhecimento e de responsabilidade. Não é um sujeito incapaz. Mas fala merda no Facebook, viu? Puta! Tá vendo? Porque ele conheceu a tecnologia, Rafinha. Xinga as pessoas, que não tem nada a ver. Brigou com todo mundo. Não tem mais um amigo, velho. Não tem mais um amigo. Meu pai é esquerdo. Meu pai é petista. Não tem, não. Os caras falam do Bolsonaro. Meu pai manda merda. Meu pai manda se fuder. Se fuder. Pô, o cara tem o melhor amigo. Não é mais. Sozinho. Tem um amigo para chamar para tomar um chopp. Não, tem que ter pelo menos um amigo para brigar, né? Acho que se tiver um amigo para brigar, tá bom, entendeu? Realmente não tem hábito nenhum de internet. Meu pai acabou com as analisadas. Exatamente. E você vê, é um cara incapaz? Não, é um cara que roda um hospital. Se você pegar o seu filho... Quantos anos está o seu pequeno? Meu filho, 10. 10 anos. Ele tem mais habilidade social do que o seu pai. Porque as habilidades sociais, elas dependem do meio que você está inserido. Então, qualquer autista tem uma habilidade social melhor que o meu pai. Não precisa muito. Meu pai tem sérias dificuldades de habilidade social. Mas tudo bem. A gente está se adaptando a isso. E o que é o fitness? Essa coisa do pessoal gostar do fitness e encontrar no fitness um caminho. Na realidade, eu acho que, em primeiro lugar, é uma grande coincidência, porque as pessoas encontraram um lugar onde, de fato, o fitness é democrático. Ele vai dar resultado se você se aplicar nele. Outra coisa que o fitness é, em relação à musculação, em relação a todas as modalidades. Ele é um valor meritocrático. Então, você não compra um físico. Você não aluga um físico. Você não empresta um físico. Você não manda ninguém fazer para você. Ou você toma as rédeas do que é a sua rotina e aquilo que você faz. Em relação à sua saúde e bem-estar. Ou então, você não vai conseguir adquirir de outra forma. Logo, quando o sujeito, ele se olha no espelho e ele percebe que o físico dele está mudando, ele sente um orgulhozinho. Pô, eu fiz isso. E como que você vê isso? A gente ainda olha para a foto do pessoal tirando selfie, fazendo pose e dá risada. E não, você tem que ficar feliz. É gente se gostando. É gente aprendendo a olhar para si. Pô, eu gosto daquilo que eu sou. Eu gosto da informação que eu passo. Isso é identidade, Rafinha. As pessoas não tinham identidade. As pessoas eram um bando de terno e gravata. Aquilo equalizava todos os homens. Então, gordos e magros e tortos e estranhos e bonitos e feios. Eles ficavam naquele empacotamento e ninguém tinha a verdadeira individualidade. Porque se todo mundo é igual, não existe individualidade. Mas, ô, Muzi, maravilhoso você está falando. E vou te explicar por quê, Muzi. Talvez você nem tenha se dado conta disso. Bah! É o seguinte. É muita punheta esse papo. Eu entendo que tem um lado. Mas, assim, ele é muito menor do que parece. Sim. Poxa, o físico. A internet acaba criando um modelo físico inatingível. Ai, cara, isso cansa. Esse papo, ele existe muito. Existe. Só que você não conta e não leva em consideração a quantidade de pessoas que vão olhar esse físico a princípio inatingível e mudar a sua vida, mudar a sua qualidade de vida, mudar a sua saúde em busca de uma melhora, muitas vezes estética, mas é uma melhora global. Então, assim, ok, acho um pouco nóia a menina achar que vai pular de 160 quilos para as passarelas de milão. Sim. Acho que é um pouco de exagero. Acho que as pessoas têm que ter um pouco de senso e um pouco de limite nessa busca. Não é todo mundo que vai aparecer o Muzi fazendo... O que muda essas pessoas, na verdade, não são seus objetivos, é aquilo que elas fazem para chegar nele, né? Eu gosto de ver uma menina de 160 quilos falando, vou andar na passarela. Cara, isso é motivação, legal. Agora, eu me preocupo com a forma que ela vai buscar. Reforçar a estrutura dessa passarela, sabe? Porque 160 quilos não está acostumado a ser passarela. Olha, eu sei, eu peso 120, então eu sei o quanto eu estrago as coisas nos lugares que eu frequento, involuntariamente. Agora, uma pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte. É possível mesmo, Muzi, o cara que está assistindo isso chegar ao teu físico? Qualquer um? Não e sim. Você quer a resposta fácil ou a resposta difícil? Vou te fazer perguntas bem básicas, porque o nosso público não é avançado da Muzi. Talvez seja. Talvez as pessoas estejam perguntas muito específicas, mas... Rafinha, a minha aparelhagem física é igual a sua? Se você quiser ficar... Não, é sim. Você não viu o tamanho do meu pau. Graças a Deus, cara. Eu não trouxe uma lupa aí, é uma merda. Não quero criar propaganda enganosa. Não quero que ninguém se frustre daqui a alguns meses. Ué, mas você falou no programa com o Muzi. Não é verdade. Ai, cara, tem uma história. Eu estava no quinto ano da faculdade de medicina. E eu estava atendendo um ambulatório de medicina de urgência. E a gente tinha um ambulatório que era do lado pronto-socorro. Então, aquilo que era urgência, que não era emergência, a gente tratava. Aí, fiz uma consulta com o sujeito. O sujeito ficou à vontade comigo, gostou de mim. Ele falou, ai, doutor, eu estou com mais um problema. Eu falei, tá, qual o problema? Não, porque tem um amigo meu. Aí, eu já saquei. Põe seu amigo para fora aí. Deixa eu ver o que está acontecendo aí. E esse cara ficou branco. Doutor, como você sabia? Eu falei, meu amigo, quem sã consciência vai falar que um amigo contou. Não, vamos tratar seu problema e a gente resolve. Inclusive, quero deixar claro aqui, minha última ligação para o Muzi. Eu exponho tudo, Muzi. Não tem problema nenhum, vou expor sim. O que aconteceu foi o seguinte, Matheus. Deixa eu te explicar isso que você não está sabendo. Tive problemas recentemente de ejaculação precoce. Liguei para o Muzi. Porque quando eu penso, o Muzi, você acha que o Muzi vai ter ejaculação precoce? De jeito nenhum. A pessoa tem que pedir para parar. A família tem que ligar para o Muzi para pedir para o Muzi parar. A família da pessoa. Eu falei, Muzi, o que está acontecendo aqui? Muzi, eu falei, ele perguntou, o que você está tomando? Estou tomando remédio para tireoide, remédio para colesterol. O Muzi falou, esse remédio colesterol aí não é legal, não. Parei de tomar o remédio colesterol um dia. A família da pessoa teve que pedir para parar. Porque senão, o Muzi com três palavras resolveu o meu problema. Parabéns, Muzi. Muito obrigado, Muzi. Confie no Muzi não apenas para ficar forte. Nos músculos, como também na sua cavidade periana. Nossa, esse é um elogio maravilhoso. Parabéns, Muzi. Muito obrigado. Nunca te liguei para ficar forte. Obrigado, obrigado. Te liguei para poder... Fiquei feliz. Três palavras você falou. Toma isso aqui, para de tomar isso aqui. Vou te falar que é um dos melhores elogios que eu já tive. É verdade. Eu só perdi para um que teve... Você sabe que a coisa do exercício é interessante. Curou a minha ejaculação precoce, cara. Não, eu me sinto honrado. Acho que eu vou fazer uma camiseta. Eu curei a ejaculação precoce do Rafinha. Também, calma aí. Durou seis dias a minha ejaculação precoce. É que eu fiquei desesperado. Pô, estraga... Estraga... Estraga a minha... Meu rango. Estraga meu corpo. Estraga meu carro. Destrói minha casa. Não acaba com o meu... Com o meu brinquedo, não. Meu brinquedinho ali, por favor, isso é importante. Você sabe que eu cheguei nesse raciocínio nesses dias. Eu estava pensando assim, cara, para que eu fiz tudo isso? E eu tive um episódio na minha vida que só aconteceu. Eu estava voltando. A Roberta foi me buscar. A Roberta, minha esposa. Ela foi me buscar no aeroporto. Eu estava voltando do Sul-Americano de rugby. Eu tinha acompanhado a seleção como médico. E aí, cara, eu estava dez dias, meu, viajando com um bando de rugby. Cara, você fica mal. Mal. Aí eu vejo aquela loira linda para me pegar no aeroporto. Eu já estava coçando as unhas no chão. Testosterona 890, 915. Jesus Cristo. Estava... Sei lá o quanto. Eu sei que eu estava... Eu estava mal. Eu estava mal. Mal. E aí, a gente estava voltando de carro. O lateral do rugby, que tinha a bundinha mais bacana, quase morreu. Não, eu parava de fazer... Eu começava a fazer massagem nos caras. Não, vem cá, deixa eu fazer uma massagem em você. Espera aí. Vamos ver se eu consegui alguma coisa. Não é porque eu era mais forte, então não ia ter brincadeira comigo. Só não reclama. Espera lá. Ai, que horror. Ai, que horror. E aí, chegou com muito gás. Cara, eu cheguei feliz. E aí, a gente estava no carro, voltando. Vai e tal. E aí, pô. Brinca daqui, brinca dali. E aí, não sei o que lá. Ela passa num buraco. Por quê? Deu uma distraída e, pum, arrebentou a roda do carro. Eu falei, não. Ah, eu vou chamar alguém. Eu falei, pera lá. Eu sou de Marília, querida. Me respeita. Porra essa. Isso aqui é XY raiz. Eu vou trocar esse pneu e vou trocar agora. Desci do carro. Já peguei o macaco. Já levantei o carro. A hora que eu fui soltar a roda, eu já arranquei a camiseta. Nisso, cara. Eu olhei a Roberta. Ela estava olhando para mim assim. Ai. Eu olhei para ela. Nessa hora, meu mundo caiu. Sério. Eu fiquei puto. Eu falei, pera lá. Eu faço seis anos de medicina, três anos de residência, um ano de especialização, cinco pós-graduação. Você ter tesão por mim vestido de borracheiro? Porra, se eu soubesse. Eu não tinha feito nada disso. Caramba. Eu tinha feito borracharia. Eu ia trabalhar na oficina da minha casa. Pronto. Ia ser a oficina do Paulinho. Já pensou, Paulinho, borracheiro, que... Exatamente. Que, porra, talvez... Não deixa a tua mulher consertar o carro sozinha, não, brother. Não, não. Em casa, só eu faço a revisão. Tudo. Entendeu? Só eu que cuido. Porque temos uma ameaça aí, que é uma ameaça que você não sabia. Latente. É igual o Brad Pitt naquele Thelma e Luiz e tirando uma caca do nariz. A cena célebre. Quer dizer, para nós que temos 40 anos, não é, Rafinha? Para a galera que tem 20, ela vai ter que buscar a referência no YouTube, né? Eu só tenho que usar o Big Brother agora de referência. Eu só não lembro dos filmes antigos, mas eu só não lembro. Então, esse foi um grande elogio. Obrigado por esse elogio. É verdade, é verdade. Eu acho que essa é a coisa importante do exercício. O exercício, ele traz essas coisas também, né? E como eu estava te falando, uma questão prática de exercício. E não tem... Desculpa te interromper, mas... Imagina, por favor. Não tem... Porque, assim, você ter tesão pela pessoa com quem você está é do caralho. Agora, você se sentir bonito, pelado é do caralho também. Entendeu? Esse que é o grande problema. E é difícil. É difícil. Por isso que eu estou falando que essa questão das comparações, elas são importantes para te motivar. Não para te desmotivar. Porque a nóia de querer buscar o corpo ideal pode ser meio maluca. Ok. O foda é quando realmente você se olha no espelho, você está bonito, você está num shape bacana, e aí você começa a mirar nas estrelas. Não acho que isso vai estragar a tua saúde mental, mas pode transformar o teu dia a dia em algo mais estressante. Tipo, porra, eu não estou do jeito que eu queria. Pô, eu não estou completamente feliz. Eu não levo no extremo da desmorfia, que realmente são desvios psicológicos, assim. Mas numa insatisfação latente, né? Insatisfação latente, sabe? De ficar o tempo inteiro vendo vídeo de musculação de todo mundo, é muito grande. E eu que estou legal, eu tenho saúde, não é o suficiente. Ou é o moleque que é cabaço, ele vive assistindo filme pornô, vai ter a primeira relação, ele fala, porra, não é nada disso que eu vi na TV, velho. O que aconteceu? Mas isso é um problema, sabe, Muzi? Realmente, assim, a meninada está saindo aí achando que o sexo é o que ele está vendo. Então, assim, às vezes agride as meninas, não trata de um jeito legal, não beija. Ai, Paulinho, você deve ver. A referência é... Eu estou com o Paulinho na cabeça. A referência é outra, cara. E eu acho que, às vezes, isso é falta de pai e mãe, sabe? É verdade. Eu vou te falar uma coisa que eu faço, né? Eu tenho duas filhas mulheres, tenho uma de 16, 17 agora, que é uma mulher, é uma mulher desde os 14. Eu lembro que a primeira vez que eu vi ela vestida de festa com 14 anos, eu falei, não, 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 peraí, onde você vai, moça? Não conheço a senhora. Eu ainda fiz um post no Instagram, está lá o post até hoje. Eu coloquei, se você vira essa mulher por aí, finge gay, tá? Eu deixei claro. Sem raiz, sem coisa... Não, não, deixa que eu estou me acostumando com essa sensação. E qual a melhor forma de ensinar isso para elas? Eu percebo que, assim, filho é um bicho que ele faz zero do que você fala, mas ele faz tudo o que você faz, inclusive seus erros. Então, cuidado com os erros que você comete na frente dos seus filhos, porque eles vão copiar, sem querer ou por querer. Cara, eu morro de medo. Eu tenho medo de fazer, de errar na frente dos meus filhos, ou que, assim, alguma coisa dessa influencia. Então, o meu relacionamento com a minha esposa é muito carinhoso e muito respeitoso, né? E se a gente tem uma diferença, a gente tem um jeito de dialogar que eu e ela, a gente sabe que a gente está brigando querendo se matar. Mas as crianças acham que é só mais um almoço normal de domingo, né? Por quê? Eu quero que elas saibam aquilo que elas têm que escolher. Eu quero que elas tenham um homem que seja melhor do que eu, de preferência. Por quê? Porque eu sou de 1979, a minha época já foi, eu tive minhas dificuldades e eu tenho os meus defeitos. Os caras que estão na época delas têm que ser melhores que a gente, né? A humanidade, ela funciona com gente melhor do que a gente, não com gente pior. Eu sou contra essa mesquinhez de querer que o velho seja melhor. Não, eu já estou velho, né? O aluno de medicina que eu dou aula nos meus programas para alunos de medicina, eu quero que eles saibam do que eu sei hoje, agora, para eles me superarem, se Deus quiser, para andar, a ciência anda para frente. Então, o que eu quero? Eu quero que elas procurem um homem que seja respeitoso com elas. Eu quero que elas procurem um homem que seja carinhoso com elas. Eu ando de mão dada com a minha mulher. Primeiro que eu gosto, né? Mas, segundo, porque eu acho que isso é mostrar respeito, é mostrar cuidado, é mostrar carinho. Eu beijo a minha mulher na frente delas, sem nenhum tipo de sensualização, erotização, mas é uma coisa que elas entendem isso. Transo com elas, né? Transo com elas na frente das meninas, para saber como que um cara realmente transa. Isso eu prefiro não fazer, né? Porque o nível de exigência delas deve ser grande. E silêncio também para não ouvir, porque isso é constrangedor. É terrível. Já te pegaram transando, Múcio? Graças a Deus, ainda não. Aconteceu comigo, Múcio. O que você fez? Aconteceu. Ah, fiz de conta que estava calor, a gente estava pelado. Porque não estava dando vencimento. Falei, porra, tá quente aqui? Nossa senhora. Não, papai, você nem está suando. Porque agora refresquei, porque antes estava... Não é à toa que a cama está molhada aqui. É, então eu não estou suando porque secou na cama, olha que coisa. É, cara, é constrangedor. Isso ainda não aconteceu com a gente. Não acho que vai acontecer. A Roberta é uma pessoa muito cuidadosa e eu também sou muito cuidadoso. E mora numa casa, é rico, mora em casa grande. Aí tem como. Não, é que tem chave na porta. Clica aqui, acabou. Foi. Aliás, você já assistiu Vikings? Não. Você sabe que... Vikings, a série A do Netflix. Então, eles fazem em qualquer lugar. Eles fazem na frente de criança. Mas era assim antigamente. Você acha que antigamente as pessoas tomavam cuidado? E tinha um grande... Não, não era assim, não. A gente que tem essa frescura de fechar o quarto. A pessoa não estava na rua. A gente que acha que tem que ter silêncio. E tem que... Não, não é assim. Os esquimós. Você acha que os esquimós tem um quartinho dentro do iglu só para ele? Não tem. Os caras fodem na frente dos filhos. Sabe aqui. Vira, vira para lá. Não é isso, entendeu? Vamos lá. Que coisa. Como a gente evoluiu. A gente evoluiu muito, cara. Mas vamos voltando. Vamos voltar para a musculação aqui. Viajamos. Porra. Então, você estava me dizendo que você tem o mesmo equipamento que eu. Muscularmente, a gente tem absolutamente o mesmo equipamento. O que a gente difere? Mas você difere muito. Você tem umas fotos que você tinha 14 anos e já era o Arnold Schwarzenegger. Era bem longe. Você já tinha. Você via que você já tinha musculatura. Se fosse uma foto um tempo atrás que era você mais moleque, há muito mais tempo. Sim. Acho que é uma foto que eu tinha 13 ou 14. Entendeu? Você notava que era um menino que já tinha uma aptidão a ganhar uma musculatura ali. Eu treino, assim, eu faço esporte, na verdade, desde os dois anos, né? E aí a gente tem que voltar à história da transa dos pais, né? Porque meu pai e minha mãe não tinham babá. Então, para eles poderem transar, eles me jogavam na escola de natação do Beto de São Carlos. Perfeito. Aliás, se o Beto estiver vendo isso, um beijo para o Beto. O Beto já morreu, infelizmente. Cara, eu ouvi falar isso e eu fiquei muito triste, mas eu espero que isso não tenha acontecido. Eu brinquei e agora fiquei me sentindo mal. Espero que ele não tenha morrido. Deus do céu. Você fazer a natação para eles poderem... Para eles poderem fazer alguma coisa. Então, eu comecei a fazer exercício numa fase muito terra da minha vida. O que isso muda na gente? Aí você tem que entender. A mudança principal do exercício não é daqui para baixo. O exercício é do pescoço para cima, Rafinha. O que muda entre você e eu são duas coisas que, se a gente for secar tudo, o que sobrar da gente, força e resistência à fadiga. Essencialmente, do ponto de vista de maquinário, eu consigo fazer mais trabalho físico do que você e eu também consigo fazer mais trabalho físico do que você porque eu sinto menos cansaço do que você sente. É isso que é a nossa diferença. Que cansaço você está falando? O cansaço de... Ou o cansaço de... As duas coisas, elas não têm... Ah, está doente. Você entendeu? Sim, entendi. O músculo teve seu trabalho limite ou então você teve seu trabalho limite. É interessante você notar isso porque você está falando do que é uma fadiga periférica e você está falando que é uma fadiga central. Tá? Periférica porque é da musculatura não conseguir exercício. O trabalho é central porque é da tua cabeça entender que você está cansado. Tá? Então, essas são as diferenças mais importantes. Por quê? Porque o seu físico, ele sempre será proporcional à quantidade de trabalho que você realiza em uma primeira instância. Então, se você tem um sujeito que consegue levantar 100 quilos e um outro que consegue levantar 10, provavelmente o que levanta 100 quilos, que é mais forte, também seja mais musculoso. Por que isso não é uma certeza? Porque quando você entra para o fitness e o fitness, ele é uma área muito delicada do treinamento esportivo, ele entra dentro de uma seara que hoje as pessoas estão começando a entender, que é a forma de fazer o exercício. Tá? Quando uma pessoa... A forma que você fala, tipo assim... Como que você contrai o seu músculo? Como que você... Porque existe uma inteligência motora. Perfeito. Eu e você, a gente resolve ir no teatro municipal assistir um show de balé. Então, a gente vê o espetáculo de balé. Eu e você vemos a bailarina fazer uma pirueta. A gente, cognitivamente, percebe. Ah, isto é uma pirueta. Ótimo. Eu e você conseguimos fazer? Não, sem quebrar um osso, torcer um tornozelo. A gente vai se ferrar fazendo isso. Por quê? Porque a percepção cognitiva daquilo que é visto não é a mesma inteligência motora daquilo que eu e você conseguimos fazer. Apesar de sermos humanos, existe a necessidade de um treino para eu e você conseguimos fazer aquela pirueta. Ok. Vamos voltar para a academia. Quando uma pessoa entra na academia, o que ela vê as outras fazendo? Exercício. Perfeito. Me fala o que é esse exercício. O que elas estão fazendo? Na academia? Puxando ferro. Exatamente. A pessoa vê ela puxando ferro. O que a pessoa que tem um físico muito bom ela está fazendo, Rafinha? Ela está contraindo o músculo. Se você coloca como prioridade puxar o ferro, o ferro será puxado de qualquer jeito. Então eu usei a expressão correta para te... Eu te levantei uma bola maravilhosa para você cortar aqui. Eu só cortei, a gente fez ponto, gol, assim, ganhamos o campeonato. Perfeito. Tá? O cara que puxar o ferro, ele vai estar puxando o ferro. O sujeito cujo objetivo primário for contrair o músculo da forma adequada, esse estará se exercitando. Perfeito. Agora, o que eu quero entender é, é natural que o nosso corpo seja grande? Eu digo assim, a princípio nós precisamos de uma certa musculatura para atender as demandas do dia a dia. O puxar o ferro, ou fazer o exercício, ou ajudar no crescimento dessa musculatura, ele é possível, e está evidente isso. Mas o corpo, ele não naturalmente vai tentar buscar só atender as demandas do dia a dia. Sim, por isso que... Ele não vai se readaptar. Então, assim, é natural fazer isso? Puxar o ferro, ou contrair, ou ficar grande? É natural? Não. Do mesmo jeito que não é natural, você adquirir conhecimento. Você acha que é natural você ter o conhecimento de um livro de 800 páginas? Então, tá. Eu não quero que você... Eu fiz essa pergunta... Tá bom. Eu não estou confrontando a vontade... Não, não, não é uma confrontação. É uma... Eu entendi. Porque tem uma outra... É natural. É uma coisa que o seu físico é capaz de fazer. E mais do que isso, o que ganha no dia a dia uma pessoa ser grande como você? Olha, sua pergunta é muito boa. Nunca me fizeram essa pergunta, tá bom? Excelente pergunta. Mas é uma excelente pergunta. Notou aí, Matheus. Excelente. A galera tira a salva, porque eu sempre falo. Notou aí, Matheus. Não, foi eu que falei. Foi ele que falou. Não, não. Foi você que falou. Foi eu que falei, não. Você fez a pergunta, mas a pergunta é excelente. Nunca me fizeram essa pergunta. Não, porque foi você que falou que a pergunta foi excelente. Geralmente eu falo, eu falo. Eu faço a pergunta e falo. Excelente pergunta. Anota aí, Matheus. Olha só. Primeiro respondendo a questão natural. E explicando para o pessoal essa questão. É natural você fazer isso? Não. Isso é uma coisa conduzida. Do ponto de vista natural, se existe a capacidade? Sim. Existe essa capacidade. Porém, ela precisa ser exercida. Vamos fazer duas comparações que são interessantes. Por exemplo, você pega um livro de literatura e você pega um livro de medicina. É a mesma coisa ler os dois? Não é. Se você ler o livro de literatura, você vai ter uma experiência. Se você ler o livro de medicina, você vai ter um conhecimento. E, portanto, o seu limite de adquirir aquele conhecimento está ligado ao quê? A sua capacidade de criar redes neurais que se transformam em memória e você consiga recobrar e utilizar isso daí. A performance física é muito parecida com o aprendizado intelectual. Por quê? Não porque o músculo tem uma memória, mas é porque esforços maiores capacitam você a esforços cada vez maiores. Então, o que é interessante na musculação? Ela é, na realidade, um trabalho que você faz pelo meio, não pelo fim, porque não existe um esforço último. Do livro de medicina, então, se você passar para isso, o que vai te capacitar a ler esse livro? Um livro menor, um livro mais simples. Então, você vai sair lá da física, você vai sair da química, você vai sair da biologia e vai chegar num livro de fisiologia, que junta todas essas coisas. Vai chegar num livro de fisiopatologia, que junta tudo isso mais farmáculo, mais anatomia, mais uma coisa. Então, existe um aumento da complexidade progressiva, que faz com que você não consiga pegar, de repente, um livro de medicina e colocar aquilo na tua cabeça. Do mesmo jeito que você não consegue começar a treinar hoje e amanhã estar exatamente como o Arnold Schwarzenegger. Porque existe uma complexidade desses exercícios que um profissional de educação física muito bem formado, ele vai conseguir colocar de uma forma progressiva para você atingir. E quando você atingir aquela capacidade física diferenciada, atingirá junto um físico que demonstre isso. Então, o físico trabalhado, ele demonstra o seu passado. Ele fala a qualidade com tudo que você fez até hoje, com a forma que o seu físico se apresenta. Esse que é a realidade. Quando você pega uma pessoa e faz um exame físico nela e faz um exame de sangue, você vê como ela está funcionando naquele momento. E quando você relaciona isso com o tipo de alimentação que ela está fazendo, mais o tipo de treinamento que ela está fazendo, você está tentando definir o que você fará para que ela saia dessa situação. Porque é como se a evolução física, Rafinha, fossem perguntas em série a serem feitas. Quando o seu corpo responde uma e atinge um nível de ajuste, ele precisa de outro. Se você ficar fazendo a mesma coisa, o teu corpo entra em uma outra situação chamada acomodação. Que é o quê? A perda da forma física pelo aumento da eficiência para fazer aquele esforço. Se você ficar lendo Gibi da Mônica, você vai melhorar o seu português? Não. Por mais que você tenha aprendido a ler num Gibi da Mônica, ler 150 Gibis da Mônica hoje não vão melhorar o seu português. Você tem que inevitavelmente passar por um Zé Saramago. Senão o seu exercício não vai existir. Então a questão do cansaço que eu te falei, que era um tema importante, é... Você não pode ter medo do cansaço. O cansaço sempre irá existir. Eu treino há 30 anos. Eu comecei a treinar com 11. Eu tenho 41, vou fazer 42. Em nenhum dia de treino da minha vida isso foi conveniente, confortável ou tranquilo. Sempre foi esforço. E isso acaba selecionando pessoas que não se importam em ter esse esforço. Ou onde esse esforço seja justificado. E aí vem a questão principal. Somos iguais? Do ponto de vista de maquinaria, sim. Mas qual é o meu mindset e qual é o seu? Você é uma pessoa que tolera um esforço físico? Ah, tolero. Você se colocaria em um desafio em relação ao esforço físico de capacidade? Sim. Ótimo. Terá resultado, independente se você pesa 160 quilos, independente se você não pesa, se você pesa 40 quilos e queira ganhar massa muscular. Não é. E tem uma outra pergunta que eu fiz pra você que eu não lembro qual que era. O que esse físico agrega pra mim todo dia? Tudo bem. Antes de a gente ir pra essa aí, eu queria entender... Você se coloca um desafio. Por exemplo, você se colocou um desafio. O cara tem o físico que eu tenho atualmente. Provavelmente você, inclusive, deve ter outras metas. Eu duvido que você olhe agora e fale... Porra, talvez sua meta seja, de repente, ter um físico competitivo. Não sei exatamente qual é a sua meta. Seria essa? Tudo bem. Não. Tem alguma coisa que você quer aumentar. Sei lá, ou secar ou qualquer... Você não tá satisfeito. O que eu acho agoniante é saber que isso é eterno. Você nunca vai poder parar. Não é algo que você conquistou como um emprego ou como uma... Não tem uma aposentadoria do corpo. Não, Rafinha, mas olha só. Então você tem que gostar. Você tem que realmente ser uma pira. Você tem que curtir essa estrada. É como... Comédia. Eu nunca vou ser bom pra caralho. Nunca vou atingir o máximo que eu posso atingir. Eu tenho que continuar eternamente evoluindo. Então é meio que... É uma busca eterna. E isso não é meio agoniante. Mas isso daí é a visão que você tem de você. Eu, por exemplo, te acompanho no YouTube desde os primórdios. E pra mim você sempre foi bom pra caralho. Mas você também sempre foi forte e tem um físico legal. Não necessariamente. Talvez eu sempre tivesse um físico trabalhado. Eu te conheço há um tempo já. Mas não... Se você nasceu, você é dois anos de idade, você já levantava um prédio. Sabe disso. Não, eu nadava pra minha mãe e meu pai poder fuder. Ai, que horror. Ok, mas já nadava. Mas é uma busca tua de muito tempo. Vamos olhar essa perspectiva. Quem tem uma explicação muito boa pra essa perspectiva é um cara chamado Nassim Taleb. Esse cara escreveu um livro chamado Antifrágil. E ele compara uma experiência de pseudo-segurança. Que é... Dois irmãos moram em Londres. Um é taxista, outro é bancário. Tá. Quem tem mais segurança? No primeiro exame... Porque você falou... Ah, eu conquistei o emprego. Será que você conquistou? Porque no primeiro exame você olha... Assim, explica o Taleb, né? Ele fala o seguinte. No primeiro exame você tem uma confiança ou uma segurança. Mas é uma segurança aonde? O sistema de equilíbrio, como é equilíbrio forçado, se você tiver alguma coisa que abale ele, você tem uma catástrofe. O irmão que é taxista, por outro lado, ele tem uma insegurança contínua. Então, ele sabe que no dia ele vai fazer, em média, 180 libras. Tá bom? Mas ele faz isso todo dia. Então, não tem uma catástrofe. A menos que o carro dele quebre, que seja uma coisa muito fora do eixo. Mas ele tem condições de ir se remodelando. Agora, veja. Quando o sujeito que trabalha numa empresa, o irmão dele, ele tem um evento adverso, esse evento adverso chama, dispensa, ele é demitido. E aí? E aí o mundo dele quebra. Por quê? Porque ele continua tendo a casa pra pagar, o filho pra estudar, a sobrevivência dele em relação à alimentação pra pagar. Então, muitas vezes as pessoas elas se apegam a conceitos de segurança, Rafinha, que são reais. Mas a única coisa que você tem, e aí vem aquilo que é o meu ímpeto e minha fome. A única coisa que você tem de verdade na sua vida é o seu conhecimento e sua habilidade. Mas nada. Eu tenho o meu conhecimento. Qual é a minha habilidade? A aplicação do meu conhecimento e é uma habilidade física. Essas coisas eu tenho. Por quê? Porque nenhuma delas podem ser tomadas de mim. Do ponto de vista do Taleb, se eu achasse que se fosse um título, atleta ser um título, tá? E veja como não é. Atleta, na verdade, ele é um reconhecimento. Ele é um statement que você faz com a sua imagem, tá bom? Então, você olha um atleta, por exemplo, retired, você olha um atleta que já se aposentou, né? Aqueles nadadores, jogadores de futebol, você olha pra ele hoje, ele é um atleta? Não é. Então, um atleta, ele não é um título, ele é um estado, primeiro lugar. Então, não existe essa segurança, tá? Isso do emprego, isso em tudo nessa situação. Então, por exemplo, o que que o meu físico, o que que ser grande importa pra mim, Rafinha? Ele me coloca acordado pras coisas que, de verdade, eu possuo. Eu possuo a minha capacidade de trabalho, eu possuo a minha força de resolução, eu possuo a minha intelectualidade, que são coisas que eu invisto incansavelmente. Eu possuo minhas filhas, eu possuo minha família. Tudo bem, minha mulher, ela pode um belo dia me dar um penabundo. Falar, ó, cansei, isso é chato pra caralho, não aguento mais esse negócio de fazer, dieta, não sei o quê. Mas depois de, cara, 20 anos junto quase, ela já teria feito isso N vezes. E ela desistiu, né? Eu sei que ela desistiu, né? Tanto que a gente tá junto até hoje. Mas assim, entenda, ter o meu tamanho me lembra que as verdadeiras coisas que são sucesso, eu carrego comigo. O resto, o resto não interessa. Eu sou um menino que veio do interior que não sabia se ia conseguir fazer faculdade. Eu olho pra mim hoje e eu tenho orgulho daquilo que eu conquistei. E toda vez que eu entro no meu carro, eu lembro que eu já tive que pegar a busão cinco da manhã pra chegar no quartel do exército antes das oito. Toda vez que eu saio pra comer fora, eu lembro que eu já fui buscar comida no bandejão da Escola Paulista de Medicina. E o que tinha pra jantar era um arroz duro, um feijão quebrado, uma salsicha no molho que tinha mais molho do que salsicha, né? E uma salada de alguma coisa que não se mexia. Parece a cozinha da minha mãe. Não fazia nada muito melhor que isso, não. Pois é. Não tô achando tão ruim isso. Não, não era ruim, não, não, não. Meu, longe de mim falar. Eu, graças a Deus, eu tinha o bandejão da Escola Paulista pra eu comer. E assim, eu lembro dessas coisas. Primeiro o seguinte. Exatamente o que eu tô fazendo do advogado de árvore te fazendo essa pergunta, porque, primeiro, eu tenho uma admiração fodida pelo cara que coloca na mente dele de que, olha, eu quero ficar grande, meu objetivo é transformar meu corpo, eu sei, eu falei isso com o Cariani quando ele veio aqui, eu sei a quantidade de concessões que essa pessoa tem que fazer pra atingir esse objetivo, é mudança de alimentação, é o sono que tem que cuidar, tem que cuidar a quantidade de atividade física, os movimentos, a vida se torna extremamente organizada em torno de um apenas objetivo. Se você fosse colocar, se todos os atletas tivessem o foco que os fisiculturistas e os lutadores de MMA, que também acham que são fodidos, o cara tem que estudar quatro, cinco, seis habilidades diferentes, ainda manter um peso, às vezes perder dez quilos pra uma luta que ele pode acabar em três segundos. E aprender a não perder a paciência quando toma soco na cara, que é o mais difícil. Porque todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Então, assim, eu sinto que esses dois tipos de atleta, eles têm um foco que é exemplar pra qualquer um. Só o foco do cara transformar o seu corpo e fazer todas essas concessões já é extremamente admirável. Eu discordo de você porque você tá falando de coisas que você vê. Pra mim, eu acho a sua vida muito difícil. Um artista, e eu vou te explicar por quê. E aí que tá, você fala, minha vida, minha vida, não é difícil. Do mesmo jeito que eu falo pra você, a minha vida, minha vida, não é difícil. A questão é que a minha vida você vê. Você vê o cara que estuda, você vê o cara que treina, que conta repetição, isso é visível. Agora, vamos pegar um cara que é um artista. Um cara que é um artista, ele tem que ter experiências. Agora, como que você tem experiências, Rafinha? Você tem experiência no seguro daquilo que é o seu espaço de segurança, o seu local de conforto? Não, você não tem experiência fazendo isso, em primeiro lugar. Sim, tem que estar se colocando em lugares pra poder viver a vida. Lugares e riscos, né? E quando você fala em risco, você se tira daquilo que é o seu intervalo de conforto, sua zona de conforto. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você se expõe a críticas. E hoje, o que as pessoas têm mais dificuldade de entender é crítica. Por quê? Porque do mesmo jeito que a rede social, ela trouxe pra você uma exposição monstra e, de fato, trouxe admiração, ela trouxe crítica na mesma proporção. Claro, claro. Minto eu, acredito que seja muito mais crítica do que admiração, porque criticar é fácil. Não. Não. Acredite se quiser, não. Isso seria muito injusto. Eu consigo olhar pra admiração. Eu consigo curtir coisa que eu não fazia. Eu aprendi a curtir a admiração. E eu acho que só em momentos de queda de carreira é que você consegue dar valor pra quem gosta do que você faz. Se não, você passa o tempo inteiro focado naqueles que não gostam de você. Você cai numa armadilha. Tá vendo como é difícil ter experiência? É difícil, cara. Tá vendo o que custa? Você precisa. Se não, você olha pra plateia e é um mar de cabeças. No dia que a sua carreira faz assim e você tem que se reconstruir e você tem que buscar ideias novas, aí você começa a olhar aquela menina e pensar na plateia e falar assim, ela botou esse vestido, olha só. Ela tava em casa e ela pensou, puta, eu vou botar essa roupa porque eu vou no show do Rafinha. E eu fiz o cabelo e botou um brinco. Aí, puta, hoje eu consigo olhar pra essa turma que vem falar comigo ou que vai me assistir ou que paga pelo meu show e tem uma admiração que eu não, em algum momento, virou um mar de cabecinha, sabe? Mas você percebe que o seu só é fácil pra você porque você já fez? Assim como o meu só é fácil pra mim porque eu já fiz. Então, é importante que a gente tenha essa discussão ou tenha uma observação de fora disso. Por quê? Porque eu e você, a gente tá falando pra pessoas como eu e você, pra pessoas acima de você e eu, e aí a gente tá falando pra gente que quer chegar onde você e eu estamos. E essas pessoas que estão onde você e eu estamos, elas estão olhando pra dois indivíduos onde, um, o caminho tá fácil. Ah, é o livro aqui, é não sei o quê, é o peso lá, é o título aqui, é a prova lá, você vai. Agora e a outra que olha, puta, criatividade agora, eu tenho ou não tenho? Será que eu sou tão estúpido que eu não consigo fazer ninguém dar risada de propósito? Não, é porque sem querer a gente consegue, né? A gente faz eventualmente uma cagada. Eu fui fazer minha live hoje de manhã, o banho não tem calendário, e, meu, eu tomei um banho do meu pré-treino porque eu tava com sono, porque eu não dormia à noite, porque eu fiquei fazendo aula, né? Então, pô, consegui, tive três segundos de humorismo na minha, de humor na minha live, tá? Mas eu não conseguiria fazer isso de propósito. É que eu sinto a única, a única, tem uma aptidão, acho que todo mundo tem aptidão, acho que fisicamente você também tem aptidão. Quando você fala, a comédia é um pouco, ninguém acho que vira um comediante de uma hora pra outra, você podia não ser uma pessoa engraçada, mas você tinha um olhar diferenciado da realidade. Você não era aquele cara que fazia, eu, por exemplo, não era um cara que fazia piada, ficava sacaneando todo mundo, era o cara do bullying, sacaneava, não. Eu era o cara que ficava no fundo da classe e quando tinha uma pausa na fala da professora, eu entrava com uma merda. Então, assim, você entende? Eu não era o cara que reunia todo mundo no churrasco e fazia piadas, tocava violão pras meninas. Não, não, eu era um nerdzinho meio, sabe? Eu era um nerd ruim. Eu não era um nerd inteligente, eu era um nerd zoeira. Mas, assim, eu tinha já essa pegada. Você desenhava seus amigos? Não, eu não era de desenho, eu fazia texto, eu criava muito texto, fazia monstros, os monstros comiam meus amigos, puta bosta. Mas, assim, é uma aptidão que eu tive. Fisicamente, eu acho que você também tem um pouco isso, não tem? Você fala que a gente tem a mesma indústria, a mesma maquinaria. Mas, irmão, tem uns caras que o cara faz... Eu morava nos Estados Unidos, jogava basquete, eu joguei basquete em 99, e eu tinha caras que moravam comigo. Eram uns, porra, uns caras gigantescos, negros, desse tamanho. E eu falava, o que esses caras fazem pra ser desse tamanho? Tudo bem, eu me rendo a sua observação. Nada, nada. Eu vou te falar, eu fazia musculação cinco vezes por semana, e eu falava pros caras, vocês não vão puxar ferro, a temporada vai começar. Não, não precisa, imagina, chegava duas semanas antes, eles faziam flexão todo dia. E tava gigante. E aqui, ó, desse tamanho, não tinha anabolizante. Imagina, no meio do Nebraska, os caras comiam bacon de manhã. Flexão. Batata frita pra jantar. Supino leve, que eles não tinham tanta força. E desse tamanho, então assim, existe isso. Então assim, eu me rendo a sua observação, porque de fácil ela é verdade. Mas na realidade, Rafinha, não é bem uma aptidão, é como se fosse um preparo. Vamos fazer a comparação de novo com a parte intelectual, que é mais fácil. Você tinha amigos na sua sala que eram bons de matemática, com quem você ia estudar matemática. Só que eles eram péssimos de geografia. Então você tinha o seu amigo da geografia, que te ajudava em geografia, mas ele era péssimo de história. E aí você ia pro seu amigo que era bom, e assim sucessivamente. O exercício físico, ele aparentemente, ele tem essa distribuição. Do mesmo jeito que tem gente que é ótimo em exercício de endurance, né? E um exemplo que é clássico disso, mulheres. As mulheres são melhores endurancistas que os homens, né? Até o aparelho hormonal delas é mais adaptado a isso, né? O estradiol, ele é um hormônio que atua muito pra funcionamento de mitocôndria, então ele permite que tenha um endurance maior. O que faz sentido em relação... Você fala resistência de... Resistência aeróbica, exatamente. Os homens não, eles já têm um predomínio de androgênio, de hormônios que os fazem masculinos, né? E, portanto, eles têm uma capacidade de força maior, né? Existe essa distribuição da natureza, né? A mulher é uma melhor endurancista. E claro, claro que ela tem que ter um metabolismo energético melhor. Ela, em determinado momento, carrega uma vida dentro dela na gestação, né? Se ela tivesse o metabolismo do homem, morriam os dois. A mulher, eu e a criança, né? Por outro lado, o homem. O homem, ele tem que ter força, né? O que você espera do homem, né? Defensor, caçador, né? Vai se envolver em bravatas. É isso que você espera do indivíduo masculino, né? Então, a própria natureza se divide assim. Agora, entre indivíduos do mesmo gênero, e aí a gente tá procurando o que são as diferenciações das aptidões físicas, você tem diferenças entre etnias. Então, quando você pega, por exemplo, o afrodescendente, né? Eles têm uma tendência a ter uma quantidade de androgênio maior. Eles costumam ter mais músculos do que um caucasiano. Então, por exemplo, você falou de seus colegas que jogavam basquete, né? Alguns deles, provavelmente, tinham um segundo palmar longo. Eles tinham um segundo tibial anterior, né? Eles tinham isso, né? Agora, tudo que vem com uma BNES pode também vir com um custo. Então, quando você olha a população afrodescendente, ela tem mais doença metabólica no sentido de doença cardiovascular, de doença hipertensiva. É muito mais comum você achar um afrodescendente com hipertensão arterial do que um caucasiano. E por que isso? Uma das razões, não é a única, né? Mas é a distribuição de androgênios que acaba fazendo com que isso tenha uma facilitação para ocorrer. De outra sorte, quando você olha pessoas, você tem habilidades que são habilidades cognitivas daquilo que é a sua inteligência locomotora. Do mesmo jeito que tem um cara que vai fazer uma caricatura perfeita sua, vai ter outro que vai fazer um retrato de realismo perfeito seu. Só que ele não vai conseguir fazer uma caricatura, assim como outro não vai conseguir fazer um retrato seu. Essas habilidades motoras, elas também se revelam quando você vai ver os esportes. Então, um cara que, por exemplo, faz uma ótima corrida com barreiras, não necessariamente ele vai ser um bom lançador de peso. E um ótimo lançador de peso, não necessariamente vai ser um bom lançador de dardo. Ah, mas são lançadores. Tudo bem, mas o movimento, a dinâmica, tudo é diferente. O uso do ombro, a forma de você dar movimento ou inércia para aquele material, tudo isso é diferente. E quando isso muda, você começa a enxergar que o exercício, na realidade, é um conjunto de uma série de milhares de detalhes que vão compor aquilo que vai fazer com que você... Um, escolha uma modalidade, porque normalmente a gente gosta de escolher aquilo que a gente tem habilidade para fazer. Não por acaso, na escola, você gosta de estudar aquela matéria que você vai bem. Primeiro, porque você vai bem. Segundo, porque você vai bem porque você gosta. Então, isso gera um moto contínuo. Na atividade física também. Isso daí é um pouquinho predominante. Por isso que é importante você ver qual que é a aptidão da criança, por exemplo, o que ela está fazendo. Se você for olhar determinadas escolas, você pega, por exemplo, a escola russa de treinamento. Para eles, criança pode treinar a partir dos cinco anos de idade. Exercícios de flexibilidade, alguns exercícios de força, para criar o que vai ser o atleta. Bom, a Olimpíada... Mas já dividem as crianças pelas suas aptidões físicas, né? Sim, sem dúvida. Tipo, o menino nasce alto, já vai para o basquete. Sem dúvida. Quer dizer que o Yao Ming, que é aquele jogador chines, um cara de dois metros e vinte, foi um dos maiores atletas da história da China, ele foi, é o que falam, né? Que eles juntaram uma campeã mundial de vôlei chinesa com um ex-jogador de basquete chinês para criar um super-herói, basicamente. Em se tratando da China, eu não duvido absolutamente nada, mas, por exemplo, você vê que existem estados diferentes, governos diferentes. Então, é admirável que a China tenha essa inclinação. Talvez o que ela fez não seja tão admirável, né? Fez um casamento arranjado entre dois gigantes, né? Para ter fé, para criar um soldado. Talvez eles também não tivessem muita opção, né? O que você ia fazer? Casar essa jogadora de vôlei com um chinesinho baixinho de um metro e vinte? Ele falou, escalar a mulher, né? Vamos, amor, vamos fazer amor. Pois a única opção que ela tivesse era esse cara. Exatamente. Pô, e agora? Para onde eu vou? Porque não dá, né? Aí, a palavra trepar, ela vai bem, né? Vai facilmente. Porque o chinesinho de um metro e meio, ele ia... Faz sentido. Tem que fazer isso. Tem que espirurar. Exatamente. Não tem sentido. Mas, por exemplo, você olha para o Brasil. O Brasil, ele é um país que fala de descobertas. Então, quando você fala para mim, ah, porque aquele cara é a descoberta, eu acho péssimo. Porque você está falando de um país monumental, de padrões continentais, que não tem um programa onde a educação física, ela seja capaz de moldar os atletas, desde tenridade, para aquelas crianças que demonstrarem interesse pela atividade física. Porque a criança demonstra interesse, Rafinha. Você tem crianças que são mais paradinhas, você tem crianças que são mais agitadas. Não estou falando da criança agitada, eu estou falando da criança que consegue se concentrar e fazer uma atividade física. Claro que a gente está numa época de merda, porque o máximo de atividade física que a criançada faz agora é arrastar o dedo na tela do celular. E eu tenho pavor a isso. A gente tem uma nova epidemia de obesidade vindo, escuta o que eu estou te falando. Na nossa época, a gente se arrebentava na rua, em carrinho de rolemã, chegava em casa e escondia o machucado, porque senão apanhava em cima do machucado para prender. Aliás, qual que é a palmada química que todo mundo sofreu aqui da nossa época? Chava a mertiolate. E a mãe ainda assoprava. Um dia para um caralho. Então, você tinha o castigo que era, você já estava ferrado que você caiu do carrinho de rolemã, se ralou. Aí a sua mãe pegava, ai, você andou de carrinho de rolemã, filho? Mamãe falou para não. Vamos passar mertiolate, que o olho da mãe brilhava. Falava, não, mercúrio. Não, mas não tinha mercúrio, só tinha mertiolate. E assim, tinha a aversão com dor e sem dor. Você entrava e assoprava. Exatamente. Ai, não pode, filho, senão vai o germe. Aí você sabia que sua mãe estava com raiva, porque ela deu a palmada química e não alisou em cima. Mas hoje, Rafinha, que criança você vai para a rua? Pô, brother, eu tenho filho de 10 anos, é difícil, viu? É difícil. Eu tenho que segurar o videogame, porque é muito maravilhoso o videogame. Se você parar para pensar como criança. Olha, cara, é um universo incrível. Você controla um personagem 3D fudido. Na minha época, eu gastava horas e horas jogando Atari, que era uma bosta. Se eu fosse criança, o Spider-Man, Miles Morales, você tem esse no PS4? Pelo amor de Deus, Matheus, você tem? Você comprou o PS5, aliás? Não, PS5 não. PS5 a 1. Porque quem me deu o PS4 foi a própria Playstation. Estou esperando lá me dar. Cara, que moral. Que moral. Não, eu comprei o meu. Está vindo ainda, né? Juro, PS5? Ah, tive que comprar, né? Lógico, eu sou uma relis pessoa, né? Eu tive que comprar o meu PS5. Mas, por exemplo, para mim é assustador. Para mim é assustador. Você sabe que... Cara, eu estava jogando... É um veneno, brother. Eu começo a jogar Fortnite. É um veneno. Eu jogo só Fortnite. Eu gosto muito de jogar Fortnite. Jogo Fortnite, daqui a pouco, quando eu percebo... Outro dia, a minha mulher estava falando. Ô, Rafa, vamos fazer tal coisa. E eu estava não querendo fazer as coisas porque eu estava no videogame. Eu me lembrei... Eu me lembrei muito de quando eu era criança. Porra. E não tem a ver com a impotência, não, aqui. A gente está falando outras coisas. Ela queria jantar e ela comendo sozinha. E eu na porra da frente do videogame. Ai, cara. Na hora da trans eu fui porque também fica chato, né? Não é lógico. Mas você voltou para o videogame depois? Essa que é a pergunta. Não posso dizer isso. Cara, não sabe que eu dei uma escapadinha depois que ela dormiu. Cara, deixa eu te contar essa história, então. Eu dormi, eu saí devagarzinho e vim aqui para o Fortnite porque eu tinha que pegar aquele filho da puta que me matou no lago da preguiça. Foi atrás dele, não quis nem saber. Pegou? Não, óbvio que não. Tinha indo embora aquele arrombado já. Pô, certeza. Tem esses moleque que aparecem do nada, cara. Se você gosta de jogar jogo multiplayer, eu vou te dar esse toque. Que jogo que você joga? Então, eu gosto daquele COD. Puta merda. Que jogo filha da puta, meu? Ah, isso aí é foda. Eu tenho que, assim, o Carlão, meu amigo, ele me ensinou a jogar essa merda. Eu falei, cara, eu te odeio tanto, Carlão, porque eu viciei nessa porra desse jogo. E eu ficava assim. E aí os caras me matavam. Ah, me matou. E eu ficava louco, cara. Porque aquilo me tirava o sangue, assim, que eu sentia até... Eu tinha ataque cardíaco, cara. Eu podia descer e treinar pro chão ferro nervoso, que eu ia levantar todos os quilos. Eu falei, eu não acredito. Eu tentei jogar uma vez isso online. Nunca mais eu fiz essa merda. Porque se aparece no jogo, tem um lazarento camperando, te esperando, pra meter um tiro e te mandar um recado assim. Ah, morro. E outra. Toma cuidado. Moleque, se eu descubro onde você mora. Se você gosta de jogar multiplayer, não sei se as pessoas sabem disso. Acho que sabem que eu sou nerd. Eu sou sem nada de videogame. Não joga de madrugada. Porque de madrugada só tem os mano que, tipo, a vida deles é isso. Então, assim, quando eu quero jogar Fortnite, 4 horas da tarde. Que só tem os... Como é que é? Aperta B. Escomedor de sopa de bolacha. Porque de madrugada é só os caras muito profissionais, pelo amor de Deus. Escuta isso. Eu tava com asma, né? Eu tive uma asma... Todo mundo tendo covid, eu tendo asma. Puta que pariu, cara. Que sorte, né? E eu tenho asma grave, né? E... Conhece uma medicação que chama Predzim? Sim, sei o que que é. Você sabe que a dose é 5 miligrama, né? Eu tava tomando 100 e tava ruim. 100? 100. 20 vezes mais. Jura mesmo? Pô, asma grave, cara. Meu pulmão tava colabado. Eu respirava... Ué... Então, o covid pra você ia te fuder muito? Ia me fuder muito. Né? E pra mim foi chocolate. Eu tava saturando 84%. Você imagina que o negro tava entubando com 92, 94. Eu tava lá quietinho, sentando, segurando na dignidade. Aqui, assim, ó. Dormindo sentado. Quer dizer, sem dormir, por quê? Meu amigo, com 100 miligramas de Predzim, mas você não dorme nem se o cara te der um tiro na cabeça. Você fica lá balançando ainda até acabar o corticoide. Ai, meu irmão. Minha filha me viu e eu tava sentado na sala, cara. E, assim, eu ficava... Eu tava estudando pra uma coisa que eu tava fazendo e aí eu ficava entre o livro de estudo e ficava entre um livro de literatura. Por quê? Porque ler minha calma, né? Fazer coisa me deixa nervoso. Ver TV me deixa nervoso. Assistir filme me deixa... Cara, eu acho que isso é ficar velho, né? Dependendo do que eu assisto. Por exemplo, eu caí na cagada de assistir a 24 horas de noite antes de dormir. O cara não dormia. Assistiu o quê? Você assistiu aquela série 24 horas do Kiefer Sutherland? Não assiste que você vai assistir à noite. Você vai se fuder. Ah, é um negócio de uma correria. Aí tem que fazer as missões. É tudo uma... É... O seriado é um seriado antigo. É do começo dos anos 2000. Kiefer Sutherland, ele é um policial. E é só desgraça, cara. Passava na Globo, você tava... Essa merda. Aí você termina e você fala... Não, acabou? Não, vou assistir mais um. E assim, você fala... Vou assistir mais um, 4 e meia da manhã. Você tá assim, ó... Vou ter que dormir porque eu tenho que acordar daqui meia hora. Minha mulher trouxe isso aí com a série da Netflix de assassinato. Ela veio... Jesus, amor. Ela não deixou eu levantar pra ir na cozinha. Você tá vendo? Fica toda ananoia. Nossa. Então, eu não podia assistir sério porque eu ia me fuder. Eu já tava tomando 100 miligramas de corticoide, maluco. Você sabe que ele é um... O corticoide, ele é um esteroide. E você pode fazer psicose por causa disso. Você pode ficar louco. Então, eu lia e eu tomava... Era um corticoide e uma leitura. Um corticoide e uma leitura. Pro negócio ir acalmando. Minha filha ficou com dó porque eu tava sentado na sala e eu tava sem dormir. Eu passava a sala de TV porque eu não ficava mexendo na cama pra não incomodar a Roberta. Sacanagem. Já basta um, né? Sim. Aí eu ficava sentado no sofá, esticava a minha perna. Nada. Coca zero. Pá, pá, pá. E lia. Minha filha olhou aquilo lá e falou... Oh, papis. Assim não. Aí ela instalou um joguinho no PS4 que chama Last of Us. Eu sei exatamente o que eu falo. Que jogo, filha da puta, cara. Pra você dormir, ela botou isso? Ela falou... Não, você tá assim... Joga alguma coisa pra você se divertir. Last of Us é de zumbi. É tenso pra caralho. Cara, eu vou te falar. Eu já tava com os corticoides na cabeça, pirando. Teve uma hora da madrugada que eu levantei pra pegar água. Eu juro por Deus que tinha alguma coisa correndo atrás de mim, cara. E eu saí correndo, acendendo a luz da casa, assim, porque eu falei... Esse negócio vai me pegar se tiver escuro. E eu parei e olhei pra trás. E eu juro pra você. Eu tenho certeza que aquele bicho se escondeu atrás do sofá. Eu não voltei pra sala. Uns 15 minutos eu fiquei olhando e falei assim... Esse negócio vai sair daí. E eu vou dar uma facada na cabeça dele, cara. Qual é o zumbi, música? Deixa de te atacar porque você ligou a luz. Eu não sei, mas esse era desse tipo, entendeu? E eu precisava correr e eu precisava... E assim, a casa ficou acesa o resto da noite. E eu voltei pra jogar ovos. Louco de corticoide. Eu só fiquei bom... Você vai tomar uns negócios mais pesados. Umas cocaína. Aí sim você vai ver zumbi na casa inteira. E revezar com uma salada, né? Porque aí fica ótimo, né, cara? Cara, eu só acalmei quando 7 horas da manhã eu zerei o jogo. Só que aí eu senti... Você jogou numa noite só, inteiro? 24 horas eu zerei The Last of Us número 1. Cara, me deu uma... Aí você descobriu que tinha o número 2. Não, nessa hora me deu a tristeza. Porque dá aquele banzo, né, cara? Você fala, nossa, acabei o jogo. E agora o que será da minha vida? Aí ela pegou e falou, calma, tenho 2. Eu falei, não! Foi mais 24 horas na loucura. Malandro. É do caralho, né? É legal do caralho. Puta que pariu. O cara faz isso de propósito, certeza, meu. Que game, meu. Eu vou te mandar um outro, que eu joguei outro, que é do caralho, chama Way Out. É um puta jogo legal. Você vai gostar muito. Só que a tua filha gosta de jogar coisa de tiro, essas coisas. Sim, ela joga comigo. Ela joga de dupla. Ela joga... Tem que jogar de dupla. Muito legal. Ela curte aquele... De terceira pessoa, ela curte aquele... Uncharted. Sim. E ela joga bem pra caralho. Tanto que quando ela joga, eu fico assistindo só. Pra gente fechar. Sim. Que eu quero... Eu tinha tanta coisa pra te perguntar, mas a gente acabou... Te atrapalhei, né, velho? Não, virou um papo nosso aqui, muito mais legal e tal. Tá bom. Mas que eu tenho certeza que a galera entrou aqui pra dicas de musculação, sabe? É verdade. É o Luz, pô. É verdade. Porra, caralho. Videogame. Dica de jogo, velho. Ótimo que a galera vai assistir esse. E vai querer que você volte na próxima e a gente faz uma outra. Que eu vou adorar. Mas tem uma coisa que eu perguntei pra o meu amigo Cariani, teu amigo também. Sim. Que ele... Não me lembro exatamente qual foi a resposta que ele me deu, mas é uma pergunta que eu tento fazer pra todo mundo e você que é médico talvez possa me explicar. Vou tentar. Eu chego, um atleta profissional, fisiculturista, chega num resultado. Sim. Ok? Com todos os auxílios, com os ciclos, com a testosterona, com os esteroides, com a droga, com a alimentação e tudo mais. Mas é possível alguém chegar nesse resultado sem bomba? Bomba! Sem esteroide anabólico, peptide, entendi. É possível. Ou tem um resultado que não tem como chegar. Sabe, Rafinha? Porque muita gente se inspira no... Porra! Nem no Schwarzenegger. No Schwarzenegger eu acho que até é possível. Mas nos... O que é o Maipica que tem? Fala pra mim aí. Hoje... Bom, hoje é o campeão, né? Que é o Big Remy. O Big Remy. Tem como eu chegar num físico desses sem um auxílio de medicação? Afim, aí a gente toca numa coisa delicada porque as pessoas elas não admiram a pessoa que elas não é uma admiração objetiva. É uma admiração pelo que ela acha que essa pessoa é, tá bom? Se a gente for estudar, por exemplo, psicanálise, você vai ver que as pessoas elas têm três máscaras bases que é aquilo que é a vida delas. Então, elas têm uma máscara que é o que elas são, elas têm uma máscara que é o que ela mostra pras pessoas que ela é. Felicidade, portanto, é quando você junta. Onde você é o que você é, é o que você gosta de ser e de fato é o que você mostra pras pessoas, tá bom? Eu sei que fica chato esse papo, mas por que eu tenho que te explicar isso? Porque muitas das pessoas, elas gostam de personagens. Outras pessoas gostam daquilo que elas acham que essas pessoas são. Então, ela acha que o Big Raimi é uma coisa, né? Uma passagem muito rápida. Todo mundo acha que o Phil Heath é um cara extremamente arrogante. Phil Heath, esse cara é pica. Pica, já foi sete vezes Mr. Olympian. O cara é foda, tá bom? E todo mundo fala, ah, arrogante, 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 arrogante. E talvez tenha sido essa a expectativa que muitas pessoas têm. Por quê? Porque ele foi sete vezes Mr. Olympian, porque ele sabe o valor que ele tem. Então, ele é um cara que não é um falso modesto, né? Toda modéstia é falsa, mas ele não se diminui para conseguir sua empatia. Então, ele é um cara que sabe o valor dele, ponto final. A gente tinha o mesmo patrocinador em 2015 e a gente foi jantar junto. E normalmente, esses caras que são muito famosos, eles estão cagando, né? Para quem está sentado na mesa com eles. Pois bem, eu chego com a minha esposa, né? Cara, que educação. O cara parou de falar, pediu licença para o interlocutor, levantou, esticou a mão. Primeiro para a minha esposa, hi, my name is Philip, nice to meet you. E cumprimentou a minha mulher, a mesma coisa para mim. Cara, quando ele cumprimentou a minha mulher, eu falei, puta, esse cara é diferente. Não tem nada a ver com o que essa galera tem de perspectiva dele. Então, o pessoal, às vezes, alimenta uma expectativa. E o problema do fisiculturismo é que ele alimenta na pessoa essa coisa das máscaras, ele quer ser aquilo que ele admira, que nem sempre é o que a pessoa é. E isso faz com que o fisiculturismo sofra com uma coisa que não é uma melhora física constante. É uma deterioração do físico, Rafinha. A gente tinha até pouco tempo atrás fisiculturismo feminino. E eu cuidando, eu sendo médico da Federação Brasileira de Físiculturismo, da IFBB, Brasil, eu fiz a seguinte pergunta. Tá bom, mas vocês querem transformar uma mulher em homem para ela competir como mulher? Qual é o bom senso nisso? Aonde que vocês estão vendo saúde nisso? Isso não faz o menor sentido. Tanto que pouco tempo depois, acabou o fisiculturismo feminino. Porque não faz sentido nenhum. Então, isso foi uma coisa que a gente conseguiu frear. Mas, por exemplo, quando você olha no fisiculturismo masculino, o que tem acontecido com os caras? Eles estão, tudo bem, cada vez maiores, mas aquilo perde a noção do senso humano. Então, ele até tem a admiração das pessoas, Rafinha, mas você pergunta para o sujeito, você queria ser desse tamanho? Ah, puta, não sei. E quando você fala para o sujeito, você queria ter que fazer o que esse cara faz para ser desse tamanho, você gostaria? Aí o cara definitivamente fala, não. Claro, um ou outro gostaria, se sujeitaria. Agora, ninguém sabe o preço real de você viver como essas pessoas vivem. E por que eu falo para você? Que como médico, eu já tive a oportunidade de atender e acompanhar várias dessas pessoas. E que todas essas pessoas gostariam de se ver livres dessa situação. Por quê? Porque, primeiro, o físico que elas mais gostam, primeiro, as mulheres principalmente, não é o físico da competição. O físico da competição é o físico de palco, iluminado, pintado, e que você vê de longe e em foto. Fora da competição, o cara tem outra... É outra coisa. Então, quando você vê um físico de competição ao vivo, ele não é bonito que nem uma Fórmula 1, que você entra no box e você fala, cara, que coisa linda. É como se você entrasse num box para achar uma Fórmula 1 e você acha um kart. Pô, mas é isso? É isso. Só que quando você pinta, joga a luz em cima, puta, aquilo ficou lá, fica sensacional. Então, essas meninas, elas gostam no físico imediatamente antes, quando elas estão mais suaves, mais femininas, mais delicadas. Onde elas têm, muitas vezes, o que é uma melhora ou uma exacerbação controlada do que são as peculiaridades que a fazem perceber-se como mulher em sua silhueta. Tronco estreito, cintura fina, quadril exuberante. Proporcionalidade entre os membros. Elegância ao caminhar. Você olha uma mulher que disputa fitness, você vê ela caminhar. Por quê? Porque uma mulher tem que andar como uma mulher. Quando você olha um homem e aí você percebe o que ele está sujeito para ficar daquele jeito, você vê os caras com o abdômen mais dilatado, muitas vezes por excesso de esteroide ou excesso de peptídeo. Aquilo não é estético. Você perguntar a Paulo, você quer ficar daquele tamanho? Não, eu não gosto daquilo. O que eu gosto são dos físicos clássicos. Fica uma questão para o pessoal buscar na internet um sujeito que foi o sujeito que primeiro teve um físico muito elaborado, que foi o primeiro Hércules do cinema, Steve Reeves. Você vai ver um cara de uma época que não existia esteroide. O primeiro esteroide, a gente está falando de 1964, a nandrolona, ou a 19-nortestosterona, como queira. Esse cara é da década de 40, 50, e não tinha esteroide nessa época. Se você vira o físico do sujeito, o físico é excelente. Esse é um físico que eu gostaria. Quando você olha, por exemplo, o Reggie Park, que é o cara que inspirou o Schwarzenegger a se tornar Schwarzenegger, ele é mais ou menos dessa época. E esse físico é possível de chegar na base do exercício físico. Exatamente. Então, o que a galera tem que entender? Que às vezes elas idealizam determinadas coisas que você consegue chegar com muito mais facilidade do que elas pensam que é. Vou te dar o último exemplo da noite. Eu tinha um professor de biologia, o Lázaro, que eu tenho muito carinho por ele. Aliás, se ele estiver vendo, vou mandar um beijo para o Lázaro aqui. Infelizmente, ele já faleceu. Ai, que horror. Mas, enfim. Uma pena, uma pena. O Lázaro, uma vez, numa aula, ele falou assim, ô, Muzi, você sabe como é que é o nome científico da bananeira? Aí eu falei, não. Aí ele virou para mim e falou assim, você nunca mais vai esquecer, é Musa Paradisia, que é filha da puta, nunca mais esqueci essa merda. Eu lembro do Cristo Rei, eu lembro do Lázaro, eu lembro da bananeira e lembro da Musa Paradisia. Tem essa informação para nada. Hoje em dia você carrega. Que merda, cara. Eu tento arrancar isso da minha cabeça a todo custo. Eu não consigo falar que eu esqueci. Mas o que você ia falar da última, da... O Lázaro, ele falou para mim o seguinte, numa aula, ele falou assim, a gente estava no segundo colegial, indo para o terceiro colegial. E ele falou, tinha saído uma matéria na televisão sobre os cursinhos em São Paulo. Eu estudava em Marília, né? Então que o professor cantava, o professor dançava, o professor era descabelado e não sei o quê, papapá, 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 papapá. Ele virou e falou assim, vocês querem fazer musiquinha? Dançar? É bunda na cadeira e livre no coiso. E é verdade. Então não adianta romantizar e estudar. Você quer passar no vestibular, o pessoal está à beira de vestibular, beira de coisa. É HCC, hora de cu na cadeira. Sentou, estudou. Não tem romantização. Você quer saber de resultado físico? É hora de treino na academia, de você se sentir cansado, exaurido. Então não adianta você ficar escolhendo o tênizinho, o shortinho, né? Vendo, ai, por que a série assim? Cara, é esforço. É isso que faz a coisa funcionar. E a única coisa que difere as pessoas que têm sucesso das que não têm sucesso ainda, são aquelas que abraçam o esforço como um desafio. Então eu gosto de me desafiar toda vez que eu vou treinar. Eu tento sempre fazer uma repetição a mais. Eu tento sempre colocar um pouquinho mais de peso a mais. E não um caminhão. Um pouquinho. Porque eu sei que se aumentar de pouquinho em pouquinho, dali um ano, dali dois anos, dali dez anos, ou hoje, como daqui trinta anos, eu fazia supino com cinco quilos de cada lado me matando, né? E eu cheguei a bater os duzentos e quarenta quilos no supino, pô, foi porque eu fui fazendo de pouquinho em pouquinho. Duzentos e quarenta, quantas repetições, moço? Três repetições. Mas eu não faço mais isso, tá? Eu não faço mais isso porque hoje... Desnecessário, moço. É, hoje é muito arriscado eu me machucar, então o meu treino é diferente. Cento e vinte em cada lado e mais a barra? Mais a barra. Isso daí eu já supinei. Eu já agachei com duzentos e oitenta e cinco com um amigo meu, Ziad, me ajudando pra duas repetições. E ele falou que se eu agachasse com trezentos ele ia me botar pra competir levantamento de peso. Não, aí ele ia precisar ficar todo torto pro resto da tua vida. Eu sou torto, Rafinha. Não é nada. Eu só pareço certo, mas eu sou bem torto. Ah, é? Eu engano bem. Opa, trinta anos de treino, né? E o que? Coluna você fala? Não, eu sou torto inteiro. Até minha cara é torta. Ué, olha isso daqui. Isso é de cirurgia? Isso é cirurgia. Isso aqui é cirurgia em julho. Estourou bíceps? Não chegou a estourar, eu tive uma lesão na face e tive que operar. Liguei pro meu professor de cirurgia de membro superior, que eu sou da equipe cirúrgica dele, Zé, que ferrou meu bíceps. Ele, é dor boa ou é dor ruim? Aí eu falei assim, é dor ruim. Aí ele falou, bom, então você treina há trinta anos, você sabe que é dor boa ou é dor ruim. Vamos operar. Eu falei, quando? Amanhã. Aí a gente fez uma cirurgia junto, eu deitei na maca e ele me operou. E o que foi especificamente essa cirurgia? Foi uma liberação de face. A face, ela tinha, tava comprimindo o meu bíceps, ele fez essa abertura, ele liberou pro meu músculo ele poder, entre aspas, né, expandir. Ela tava sendo comprimida e o que que era o sintoma principal? Eu tava perdendo força. Então, eu tava fazendo exercício com praticamente um quinto do peso que eu tava acostumado a fazer e sentindo dor. Então, tava errado. Tudo tem limite, Mose? Sim. Por isso que a gente vai lá e passa do limite. Meu caro. Obrigado, viu, velho? Imagina. Obrigado sempre pela parceria aí. E pra consertar meu pênis, né? Ah, se você ficou feliz... Fiquei muito feliz. Eu fico feliz porque isso é uma coisa de família. E senti um pouco ridículo da solução ser tão simples. Achei que você era uma solução mais elaborada. Não, isso daí chama navalha de Ocã. Você conhece esse princípio? Não. O princípio da navalha de Ocã é se você tem duas explicações pra um mesmo fenômeno, o mais simples é o verdadeiro. Por exemplo, escutou um Pocotó a Pocotó. Você tá em Brasília, uma zebra é um cavalo. Cavalo. Isso é navalha de Ocã. Tira a merda da remédio. Tem várias frases prontas, velho. Obrigado, meu irmão. Valeu. Eu tenho que decorar as piadas. Você tá com o canal no YouTube, Ilmusi? Tem. O canal Paulo Muzi. Por favor, segue o canal do Paulo Muzi pra você saber mais. Fala sobre medicina, fala sobre atividade física, fala sobre musculação e fala sobre pessoas que morreram. Hoje a gente falou de muitas pessoas que faleceram já, infelizmente. E de manhã, se quiser fazer exercício comigo, todo dia, seis da manhã, tá lá fazendo aeróbio, respondendo perguntas do pessoal no Instagram. Mesma coisa. Faz isso. Foi a maneira que você arranjou de fazer o aeróbio que você não tava afim de fazer. Lógico. Mas é lógico. O cara criou um compromisso que não existia, só pra poder. Exatamente. Um beijo pra vocês, segue o nosso canal de cortes, também acompanha no Spotify se você tiver sem tempo pra assistir o próximo episódio. E vou dar uma grande dica, vou colocar aqui na descrição o nosso Mais Que Oito Minutos com o Renato Cariani, que foi muito legal aqui. Verdade. Já postamos há um bom tempo. Acompanha, clica lá na descrição e continua assistindo Mais Que Oito Minutos. Beijo grande. Tchau, galera. Obrigado. Valeu. Excelente edição do Mais Que Oito Minutos, tanto que fiquei até um pouco mais forte. Faz o seguinte, assiste a edição com o Renato Cariani, que tá um papo muito legal, ou então clica no logotipo e se inscreve no canal. Vai, vamos. Tchau.